Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando o debate pela corrida presidencial pelo bairro Bom Sucesso. De um lado temos a candidata Marta, conhecida como Martinha do Povo. E do outro lado temos a candidata parecida, conhecida como Cida ou Cidinha. Candidata Cida, o tema é Buracos do Bairro. Quais são suas propostas para esse tema? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. As minhas propostas para tapar o buraco do bairro é orar, orar para o Senhor, para tapar cada um deles, porque só o Senhor pode tapar os buracos das nossas vidas. Isso é proposta, Cida? Vamos falar de realidade, né, meu amor? Pelo amor de Deus, se toca! Pelo amor de Deus, se toca! Pelo amor de Deus, se toca! Toma vergonha! Agora Deus vai... Ah, gente, o que é que vai ter o corpo de espírito? Pelo amor de Deus, olha que massa! Pelo amor de Deus, se toca! Pelo amor de Deus, se toca! Pelo amor de Deus, você é muito sem noção, meu amor, não é? Candidata, se contenham, se contenham. Por favor, vamos manter a ética. Isso aqui é um debate democrático. A gente está em rede local, em transmissão. Então, por favor, se contenham. Agora vamos para as perguntas diretas da candidata Marta para a candidata Cida. Cida! Cidinha! Candidata múmia! Como você se descrente se você tem uma filha piriguete? A candidata Cida pediu a palavra de resposta um tempo e foi concedida. A candidata Cida pode falar. É engraçado a candidata Marta falar isso, porque quem tem fama de golpista no bairro é você, né, Marta? Você se diz crente, mas é uma crente de festa junina, pois minha filha canta funk, mas é funk gospel. Crente de festa junina, Cida, quem ficou famosa aí pelo bairro como Cida Cocó não foi eu, tá? Pelas merdas que a sua filha fez. Tá, Meretriz? É isso, vai ficar falando coisa da minha filha. Poupa lá, Cida! Poupa lá, Cida, porque eu sou filha meu piriguete. Os valores da minha família. Valor de nota de 3 reais, né, meu irmão? Fica na sua. Poupa lá, Cida, fica falando de mim. Poupa lá, Cida, se componha, se componha, se componha. Candidata, por favor, se contenham. Se contenham. Lembrando que a gente tá no debate democrático. Pra terminar esse debate, eu queria ir pras considerações finais. Começando pela candidata Cida. Isso, as mais velhas primeiro. Falou, né, que tem a mesma idade que eu e fica falando umas coisas dessas. Pelo amor de Deus, uma senhora de idade igual você, Marta, com um pisse no nariz e agora até crescendo barba. Já dá pra saber que, né, os valores não estão sendo seguidos. Na minha gestão, a gente vai lançar o Bolsa Crente. Né, Marta? O Bolsa Crente é coisa que você não é. Que é o quê? É um programa pra todos aqueles que querem ser crente, ter um curso intensivo com o Pastor Raposo da Assembleia de Deus. Eu vou cortar todos os bairros funk desse bairro, assim como o mercado ilegal do peito de bomba, que só atrai jovens para o mundo da perdição e do pecado. Eu sou a favor da família e contra esses valores invertidos que estão acabando com o nosso direito, com a nossa família de verdade, tradicional, tá? Eu sou a Cida, sou o crente e sou a sua melhor opção. Tempo, candidata. Já deu seu tempo. Por favor, obrigada. Agora vamos para as considerações finais da candidata Marta. Eu sou a Martinha, sou gente como a gente e na minha gestão vai ter baile funk sim, tá? Porque o baile, ele gera empregos. Vai ter comércio do peito de bomba sim, porque ele coloca comida na mesa do povo que passa fome. Inclusive, não é candidata múmia. Eu sou a favor de todas as famílias, inclusive aquelas mais pobres, tá? Eu sou a Martinha, sou o crente, sou gente como a gente. Conto com o seu voto para derrubar essa arcaica. Muito obrigado, candidatas. Com isso, terminamos esse debate, esperando o melhor para o nosso bairro aqui com as duas candidatas. Candidata Cid e candidata Marta, não se esqueçam de votar, porque o seu voto é o que muda o destino do nosso bairro. Muito obrigado e tenha uma excelente tarde. Selma, baixa, Marta. Você é que você é? Baixa é você. Baixa é você, ridícula. Não, 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 não. Vai ter baile funk. Vai ter peito de bomba. Vai ter comida para todo mundo. Vai ter baixaria. Vai ter duas bilhetes rebolaram para todo mundo. Não vai, não. Vai, sim, fica. Vai ter que ir. Obrigado.